Elevador O ano não vai Quem sabe a vez não quer vitória Somos herança da memória Vemos a cor da noite Filhos de toda a noite Quator véu de nossa história Se preto de alma branca Pra você É o exibido Ae, barulho! Demorou pra sair esse gol aí, caramba! É isso aí! Descata a nossa identidade Se preto de alma branca Se preto de alma branca É isso aí! Descata a nossa identidade Vamos, Tati! Elevador é quase um tempo Vamos, Tati! 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 Quem sabe a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite O fato real de nós O fato real de nós é Tati Esse preto de alma branca Pra você É o exemplo da divindade Não nos ajuda só nos faz sofrer Quem resgata é nossa identidade Se preto de alma branca tá de ser É você no preto de liberdade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Quem resgata é nossa identidade Eu gritei cabeça, eu gritei cabeça Eu gritei cabeça, eu gritei cabeça